O Celso tem um estúdio da casa dele? Que vergonha, Celso! De verdade, é um cinema... É uma... É uma... De gravação! Você foi lá? Fui lá! Você tava junto comigo? Tava junto! É um... Tem um... A casa dele tem um cinema com umas 40 pessoas Depois tem um estúdio de gravação que é maior que esse aqui Tá brincando! Celso! Mentiroso! Ele fica brincando A casa dele... De verdade, não tô brincando A casa do Celso Eu não sei quanto a metragem de casa Embora seja filho de pedreiro E também tenha sido pedreiro Mas a tua casa deve ter mais de 3 mil metros A minha casa? Você põe na casa do vizinho Você não põe na casa Impressionante! Que que é isso? Se perde na casa Tem um cinema dentro da casa Sabe, eu falei que tem uma... Aquilo lá tem pra fazer um bailão Aquela sala Dá pra fazer Tem uma sala, gente Tem que fazer um forró Pra gente fazer um forró Eu não sou de você Celso, eu não sou de você Falou! É um forro! Obrigado com essa dupla Eu não quero que esse canto Esse canto é nosso amor Ô, louco! Eles próprios me falaram Que eu vim aqui no meu programa Por quê? Ah, eu tô muito doente Foram no programa do Faustão Então aqui no meu programa Não vem mais Caraca! No meu também não vai Porque já foi na semana passada Não, não pode! A Viola Classo Só atrasa pro meu programa O avião dos seis Eu que lancei a dupla aqui no programa É o primeiro progresso! É o primeiro progresso! Aí atrasou! Pra mim vocês vão estar sempre atrasados Não toque aqui E os lançamentos não tocarão Nas minhas emissoras de rádio Não toque! Meu Deus! Muito bem! Ó, ó Vem aqui que o bicho pegou Agora vão tocar nas rádio do Faustão Nas minhas emissoras A rádio do céu, pô! A armadilha do macaco Último vídeo! É o macaco prego Usa a seiva pra proteger Pra se proteger de infecção da pele Será que o macaco vai saber bem? O macaco! O ratinho nunca chama Continuamos na exuberante floresta tropical Da América do Sul Para conhecer nosso último candidato Os macacos prego São altamente sociais Vivendo juntos em grupos Mas viver na floresta tropical tem um preço Pragas, como mosquitos Estão por todas as partes E ferimentos podem infeccionar Mas de alguma forma O macaco prego descobriu um modo de resolver esse problema Para macacos pequenos Eles possuem muita inteligência E usam o poder do cérebro Eles gostam de investigar tudo Foi essa curiosidade Que os levou a descobrir uma planta Com propriedades incomuns Os habitantes locais Sabem que a seiva da folha de paipo Contém substâncias químicas A base de antissépticos E repelentes de insetos Por incrível que pareça Esses macacos prego Altamente inteligentes Também descobriram A poção de folha de paipo Esfregando as folhas em seus corpos A seiva medicinal da planta Fornece proteção Contra infecções de pele E os mosquitos Esfregar a folha é um grande evento social Onde todos os membros do bando Se juntam à festa Se um dos membros Deixar de usar essa folha medicinal Ele pode adoecer E atrapalhar a rotina de alimentação do bando Então é melhor Que cada um espere a sua vez E se divirta esfregando a folha Se os macacos prego Sabem por que essas folhas São tão desejadas É questionável Mas por incrível que pareça Durante a estação chuvosa Quando infecções de pele E mosquitos são mais presentes Os macacos prego Recorrem ainda mais às folhas Muito bem Vamos, vamos Já marcou? Já marcou? Já marcou? Vou marcar Macaco prego Tem muito macaco prego Já marcou? Dotou? Não